Gerson de Oliveira Nunes Gerson de Oliveira Nunes conhecido como Canhota de Ouro segundo melhor jogador da Copa do Mundo de 1970 foi o meu primeiro herói na maior diversão que eu tenho na maior paixão que eu tenho é o futebol ele era do clube de regata do Flamengo, por quem eu torço desde menino Gerson, como vai você aí? Firme? Firmão? Muito prazer estar com você e muito obrigado por suas palavras você é uma boa época para a gente lembrar eu também me lembro com muitas saudades nesse meu tempo eu ouço você todo dia olha, Gerson, meu pai José de Anchieta Pinto, era um perna de pau mas gostava muito de jogar bola, coisa que eu não faço, nunca joguei e ele era o dono da bola e dono da camisa como você era o dono da bola e da camisa do banguzinho com uma diferença você jogava pra caramba e meu pai jogava porque se não jogasse não tinha bola então ele era ponto esquerda e ele era motorista era caminhoneiro e fazia muitas viagens do sertão da Paraíba eu nasci numa cidade chamada do Iraúna no alto sertão da Paraíba e ele ia pro Rio e um dia no Rio coincidiu de ter um jogo Flamengo e América e o Flamengo foi tricampeão e ele carregou uma foto lá pra casa e pendurou na parede não tinha você na foto você nem tava no Flamengo ainda sabe quem tava na foto? você deve ter conhecido todos Chamorro, Tomílios e Pavão Jadir, Dequim e Jordão Joel, Moacir, Evaristo Dida e Zagallo uma vez o Zagallo foi uma redação do Estadão e eu falei Zagallo, você é protagonista do maior trauma e da maior felicidade da minha vida ele disse conta a felicidade você tá nesse time aí disse o time pra ele e o trauma? eu disse o trauma é o seguinte Zagallo você tava numa linha terrível Garricha Didi, Quarentinha Marinho e Zagallo que me fez sofrer a infância toda mas ainda num 3x0 num jogo em 63 que eu ouvi pelo rádio narrado pelo Valdir Amaral na Rádio Globo e que o Flamengo era praticamente campeão daquele ano que o Botafogo já tava se preparando pra viajar se eu não me engano se ainda a minha memória não me falha quando o Flamengo perdeu do bom sucesso e ficou por um empate pra ser campeão contra o Botafogo o Botafogo meteu 3 e ainda levou o nosso melhor jogador o meu pai era fã de Dida todo mundo do Flamengo era fã de Dida e eu, meu fã meu ídolo era Gerson de Oliveira Nunes um jovem meio armador que saiu naquele ano de 63 pra ser sempre campeão do Rio do Brasil e do mundo Gerson você se lembra você chegou a conhecer esse time que eu lhe falei aí ou não? eu conheci esse time eu nessa época eu era juvenil do canto do Rio que em 58 eu fui pra Gávea eu fui pro Flamengo e aí desse time que você citou estavam Pavão Tomires e o finalzinho do Zagalo no Flamengo depois ele foi pro Botafogo o Evaristo por exemplo já tinha ido pra Europa então eu ainda peguei um pouco desse desse time peguei o Dequinha também no meio do campo ainda você jogou com o Dequinha Joguei com o Dequinha ainda depois o Dequinha se machucou entrou o Carlinhos violino exatamente porque o Carlinhos jogava a mão jogava a mão como você disse não sabia nada é verdade o seu pai o seu Clóvis foi campeão pelo América em 35 mas a foto que você tem que eu vi na TV que você tem do seu pai é em 44 no time do Fluminense você só tinha 3 anos de idade nessa época em 44 mas já era aos 3 anos você já vestia o manto tricolor já era Fluminense e Gerson? não eu vim porque a minha família toda é americana tá certo? porque meu pai jogou no América com a sensação meu tio jogou no Fluminense então é meio dividido mas praticamente a família era toda torcedora do América e eu sou tricolor desde moleque de rua 11 anos 10 anos que eu jogava futebol com a molecada e aí a maioria era tricolor então eu tive que virar tricolor também no meio da galera toda mas eu tinha eu pedi uma vez o meu pai você citou aí no início eu pedi meu pai um jogo de camisa do Bangu aí mas Bangu sabe por quê? porque o escudo do Bangu eu acho o mais bonito de todos é um escudo muito bonito aí eu pedi essa camisa como você falou eu tinha a bola e tinha o jogo de camisa e montei o meu time dos melhores naturalmente da molecada meu time era o melhor podia ter sido Bangu mas infelizmente não foi o primeiro reza a lenda que quem te revelou foi o Zizinho o Zizinho era o quê? era vizinho era amigo do teu pai mas quem te levou para o Flamengo foi o Modesto Brinho você disse agora é exatamente é porque o Zizinho o meu pai jogou com o pai do Zizinho e o meu pai ainda pegou o final do Zizinho então as famílias eram amigas porque o Zizinho não é niteroense Zizinho é de São Gonçalo uma cidade próxima aqui muito bem então o que acontece e o Zizinho a gente falava ele me orientava muito olha moleque não faz isso cuidado com aquilo e tal eu tive três mestres que ninguém teve ninguém teve os mestres que eu tive Zizinho Jair da Rosa Pinto e Didi ninguém teve isso eles me ensinaram você viu os três jogarem você viu todos os três jogarem é eu joguei com o Didi eu joguei com o Zizinho não nem com Jair da Rosa Pinto agora esses me conversavam comigo faz isso faz aquilo e tal não faz isso cuidado tá fazendo tudo errado então eu eu já sabia alguma coisa e acrescentei o que eles me deram por isso que eu fiquei bom você tinha um talento natural e eles te ensinaram quer dizer eu te digo o seguinte você tá mal de professor Zizinho era isso tudo mesmo? era um monstro que todo mundo disse que ele era? melhor jogador da Copa de 50? é verdade o pior? o melhor jogador da Copa de 50? mas sabe o que que acontece? eu as vezes fico olhando ainda bem que eu não sou dessa geração de hoje porque essa geração geração de hoje diz o seguinte os melhores de todos os tempos eles botam isso melhores de todos os tempos aí eles pegam um daqui pegam um veterano dali mas pega 30 caras 30 jogadores de uma época que eles não faziam frente tá certo? aos que passaram aos que passaram então esse negócio de todos os tempos é muito complicado você tem que fazer de deste tempo né? tempos melhores de tal década agora porque isso aí você deixa de fora um Zizinho você deixa de fora um Jair da Rosa Pinto você deixa de fora como eles fizeram aí agora essa vergonha aí dos melhores do mundo fizeram aí deixaram Evaristo de fora deixaram Kubala de fora que eles não não sabem nem o que eu estou falando tá certo? essa geração de hoje não viram não viram Mazorpuste jogar deixaram Garrincha de fora eles estão malucos cara estão malucos Mazorpuste você jogou contra ele joguei contra ele quanto Mazorpuste jogava muito tomei um drible dele desesperado e o Didi o Didi essa é uma história o Didi falou pra mim conhece esse cara aí eu falei conheço de nome né naturalmente devia jogar aí eu era moleque aí ele falou assim deixa ele jogar e vamos jogar porque ele está se despedindo ele está vindo com a seleção com o time dele para rodar os países todos não tá bom mas eu moleque atrevido vamos pro jogo chegou no jogo estou vendo ele lá liderando tudo sabia tudo aí numa bela jogada o goleiro jogou com a mão pra ele e eu aí parti daqui pra chegar na frente claro eu com 20 anos 22 22, 23 anos falei vou chegar na frente roubo roubo dele vou na cara do gol aí ledo engano o cara meteu a bola pra ele e o Didi parado e olhando eu arranquei quando cheguei a um passo dele ele dominou a bola no peito me deu um chapéu que eu ia chegando me deu um chapéu girou e saiu com a bola aí quando eu voltei triste o Didi falou assim eu te falei eu te falei o que você foi fazer não te falei o que você foi fazer lá presta atenção o cara é velho mas sabe tudo não o Gerson os caras tiram o Evaristo o Evaristo só foi ídolo do Real Madrid e do Barcelona exatamente artilheiro e ídolo e tá até aí hoje fazendo graça como técnico né o Gerson exatamente você fala muito sempre de duas pessoas também na sua formação que você não citou aí mas o Modesto Bria que foi te buscar lá no Banco Zina no canto do Rio né e o Newton Canegal qual foi a importância de Newton Canegal e de Modesto Bria na sua formação e na formação daquele time o Modesto Bria eu me lembro de uma escalação que eu não tinha nascido nem você tinha né que era e os Tris Domingos e Newton Biguabri e Jaime Tião Zizinho Perilo Perasso e Deve afinal de contas esse era um grande time foi tricampeão né mas eles são responsáveis pela formação de outro grande tricampeão foi esse que eu citei antes né e você de craques como você como o Dira então quando Gesso tá errado desculpa vamos me frente hein Gesso você já nesse tempo o Flamengo tinha aquela aquela frase craque a gente faz em casa já tinha eu por exemplo quando é eu quando eu quando cheguei no Flamengo quando eu fui pro Flamengo é o seguinte eu joguei uma partida preliminar juvenil Cantorri Flamengo esse time anterior a a ao time que eu joguei é portanto 56 57 eles eram bicampeões com Carlinhos com Bolero essa turma toda aí muito bem então o Bria foi no vestiário nós perdemos 5 a 2 eu fiz dois gols no Cantorri o Bria entrou no vestiário perguntou pra mim você quer ir lá treinar no Flamengo e tal tudo bem então você vai lá terça-feira 9 horas da manhã tá bom terça-feira aí leva chuteira tá bom minha chuteira cheguei lá troquei de roupa o meio do campo do time do Flamengo era Lourival e Adilson desse dia 58 porque dia 56 57 era a turma do Carlinhos que tinha saído bicampeões aí ele pegou o Lourival botou na ponta direita e eu entrei na meia um armador então fomos campeões em 58 59 eu já entrei na seleção brasileira de amadores fui pro Panamericano 60 fui a seleção brasileira olimpíada de Roma mas já jogava no Flamengo no profissional do Flamengo em 1960 e aí quando eu voltei de Roma já fiquei direto na seleção brasileira em 62 eu fui convocado para a seleção principal mas estourei o menisco e não podia agora você perguntou a importância que tinha essa essa base do Flamengo com esses homens Bria fez várias e várias várias e várias gerações dentro do Flamengo conhecedores profundos de de auxiliar e de e de administrar essa molecada toda então nós aprendemos muito com eles e outra coisa para a gente pelo menos para a minha geração eles eram ídolos a gente os tinha como ídolos então a gente respeitava muito o que ele falava a gente vazia e aí no intervalo o o Fleita Solis descia da arquibancada porque ele assistia os treinos e aí orientava para como nós iríamos jogar por quê? porque todo final de ano naquela época os times excursionavam ou pelas Américas ou pela Europa e ele tirava cinco jogadores dos profissionais e botava cinco garotos e nós fomos numa dessas eu, Berute Anelzinho Edmar fomos todos nesse Germano fomos todos nessa nessa leva e aí fomos bem administrados e bem treinados bem orientados fora de campo também que falta que faz a base por exemplo para um craque como o Bruno Henrique que não teve base ou para um jogador mediano como o o Michael no Flamengo que falta que tem eles não terem tido essa base? olha a base no meu modo de ver é tudo você vê a indecência a indecência que há alguns algumas semanas atrás um mês e pouco atrás o Botafogo mandou o Leônidas embora Leônidas que veio do América porque eu pedi para contratar o Leônidas nós estamos em 66 concentrados em Teresópolis e eu pedi ao diretor que contratasse o Leônidas foi contratado e foi para a seleção brasileira e foi bicampeão com a gente 67 e 68 Botafogo ele fez há 40 anos no Botafogo fazendo base trabalhando na base jogando naturalmente depois administrando a base fez vários e vários e vários jogadores mandaram ele embora de graça ninguém sabe porquê e aí ninguém sabe quem bota lá então você olha para o Leônidas você respeita o cara você sabe o que esse cara foi então eu acho importante o ex-jogador na base está certo para auxiliar em todos os momentos aliás dentro e fora das quatro linhas porque você sendo ex-jogador você não precisa para orientar o outro o menino você não precisa desde que você tenha a cabeça no lugar naturalmente você não precisa nem olhar para trás basta você olhar para o lado os maus exemplos estão do lado não estão nem mais atrás estão do lado e às vezes na sua frente como tem tantos aí então é preciso às vezes puxar a orelha dos caras e auxiliar dentro das quatro linhas também como esses dois que você citou que precisam ser orientados dentro das quatro linhas são bons jogadores mas às vezes dispersivos olha o 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 dele na seleção brasileira de todos os tempos. Então, isso aí reforça tudo que você... E o Paulo César sabia um pouquinho, né? Uma vez eu vi o Paulo César dar um drible no Pablo Forlán aqui. Acho que você estava nesse jogo, no lado do São Paulo. Ele deixou o Pablo Forlán sozinho no campo, saiu, deixou a bola lá, depois voltou, pegou e cruzou. Sabia razoavelmente, né? Sabia tudo. Muito bom jogador, muito bom. Que exemplo aí, hein? E exemplo por uma porção de pessoas, dentro e fora das quatro linhas. Eu editei um livro do Paulo. E ele que me deu o seu telefone. Vou entregá-lo. E eu editei um livro dele. O livro dele foi editado. Eu tinha uma editora nessa época. Mas, olha, eu fui editor-chefe do Jornal do Brasil quando trabalhavam lá um dos meus maiores ídolos, João Saldanha e o Sandro Moreira. O João Saldanha eu conheci. Eu conheci o João Saldanha uma foto, uma coluna. O Nelson Rodrigues tinha uma coluna na marcheta esportiva. Tinha uma foto, quando o Botafogo foi campeão em 59, você não estava lá ainda. Tinha uma foto do João naquele sujeito magro, bonito, no túnel do Maracanã. E ele virou meu ídolo e depois eu fui chefe dele. E ele e o Sandro brigaram feio. Romperam uma amizade de infância. E eles, os dois, viviam me consultando. O João escreveu uma longa carta para mim a respeito da briga por causa de um boré lá que o Sandro apoiou e que o João achou uma grande traição ao Álvaro e à Eugênia Moreira. Foi bem. Nessa época, eu vi a história, não me lembro se foi o João, se foi o Sandro, se foi o João Márcio. Alguém do esporte lá do Jornal do Brasil me contou que a respeito do meu grande trauma, que foi aquela noite que nós perdemos de 3 a 0 e que, de vez em quando, como você deve fazer, eu também vejo os gols do canário do Mané Garixa, que você, ao entrar no vestiário, teve a sua briga com o Flávio Costa, que era amigo do seu pai, mas você, quando entrar no vestiário, um certo dirigente do Flamengo, que eles não nomearam, disse que você não vestiria mais o manto sagrado, que eu acho uma besteira. Você saiu, pegou uma carona com quarentinha lá para as barcas para ir para Niterói e aí passaram o general Severiano e acertaram a sua contratação. Isso é lenda? O João Saldanha não era assim muito fiel à história, ele escrevia muito bem, mas ele também fantasiava muito. Eu não me lembro se foi ele que me contou. Como é que foi a sua saída do Flamengo? Botafogo, espera aí. Mas foi verdade isso. Primeiro que o Saldanha era muito amigo meu, muito amigo. A gente era amigo mesmo, como o Sandro Moreira também. coisas que a gente sente uma falta desses dois tremendo. A imprensa sente falta desses dois naturalmente. Agora... O Brasil sente falta. O Brasil, é. Eu coloquei errado. É o Brasil. Eu diria, eu iria até mais adiante. O mundo. O mundo. A humanidade. É a humanidade. É verdade. É verdade. Toda razão. Então, o meu problema foi que eu tive um problema com o Flávio Costa por causa de... O Dida, por exemplo. O Dida estava com com o contrato para... Essa é a história verdadeira. Com o contrato para ser renovado. E o Flávio quis me colocar na ponta de lança. Então, eu disse para o Flávio que não iria. Porque o Dida disse, Gerson, se você for para a ponta de lança, vai me complicar na renovação do contrato. Então, se você não for, eles vão ter que renovar meu contrato. Porque não pode jogar contra o Botafogo sem ele, naturalmente. Então, campeão do mundo e tudo mais. Falei, bom, está bem, para mim não tem problema nenhum, porque também não é minha posição. Tenho nada com aquilo lá. Bom, aí chegou no treino e eu falei para ele que eu não ia jogar e tal. Não tinha nada com isso. E aí, me desentendi com o zagueiro e foi uma fatalidade. Eu quebrei a perna desse menino no treinamento. Então, eu fiquei numa situação muito difícil. E aí, não fui para o jogo e o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou. Muito bem. E o Dida foi para o jogo. Não renovou o contrato, só renovou depois. E eu fiquei numa situação difícil. E quando eu voltei, uma semana depois começaram os problemas, quando eu voltei, um belo dia que eu entrei lá no treinamento, o Jadir virou para mim e falou assim, olha, o presidente quer falar com você. eu acho que você vai ter problema aí. Porque você foi auxiliar com um amigo e a coisa ficou complicada. Falei, não, para mim não tem problema nenhum que eu estou com a minha consciência tranquila. A gente falar de quem já não está mais entre nós é meio complicado. Mas a história verdadeira é essa. Aí fui falar com o Fábio Fábio, que era o presidente. Entrei no gabinete dele, ele começou a gritar, 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 falar uma opção de coisas, tem um soco na mesa e tal. Aí eu falei para ele, olha, eu estou resfeitando o senhor porque o senhor é presidente do clube que eu estou. Agora, se o senhor gritar mais uma vez comigo, eu vou chamar o senhor lá para fora e nós vamos brigar lá fora. Eu não admito isso. Meu pai não grita comigo? como é que o senhor vai brigar? E eu ainda estou me tratando como senhor. Então, acabou aqui. Ele falou, então você está, você não veste mais a camisa do Flamengo e o seu passe vale 150 milhões, não sei quantos milhões lá, seu dinheiro da época. Falei, tá bom, muito obrigado e fui embora. Fui falar com o Jadir, Jadir, a situação, que era o capitão do time, Jadir, a situação é essa, essa, essa e essa. Falou tudo certo. Eu falo aí com todo mundo, eu falei, então, você faz o favor, dá um abraço em todo mundo porque eu vou embora porque eu não volto mais aqui. Não tenho mais entrada aqui. Eu não queria sair do Flamengo, nunca quis sair do Flamengo. Eu fui tirado, eu fui, me expulsaram. A palavra é essa. Aí, quando eu saía, encontro com Quarentinha, Quarentinha consertando o Fusca dele numa oficina que tinha ali, aonde eu pegava o ônibus para ir para a Praça 15. Naquela época, eu não tinha carro. Aí, cheguei no Quarentinha, e aí, o que você está arranjando aí no Flamengo? Eu falei, não, não estou arranjando nada. Me botaram para fora, não entro mais. Aí, me botaram o meu passe à venda. Ele falou, então, eu espero aí que eu vou com você no Botafogo. Tá bom. terminou lá, entrei no carro dele, fui no Botafogo, fiquei nos fundos, tinha uma praça, eu fiquei lá. Ele foi lá, chamou o diretor, aí ele veio, e o diretor, me foge o nome dele. Carlito Rocha? Carlito Rocha? Carlito Rocha, não. Carlito Rocha era o que dava, o que entrava com gente no campo, dava cachorro, dava rapadura, suco de laranja. Suco de laranja, junto com ovo batido, era uma confusão danada. Então, veio o diretor, e eu aí contei a história a ele. Ele falou, então, faz uma coisa, vai para casa, espera uma ligação minha. E, tá bom, muito obrigado, fui para casa. À 11 horas da noite, ele ligou para mim. Gerson, ele está dizendo que não disse nada. Falei, mas disse, e eu não volto mais lá, não adianta, de qualquer jeito, tendo contrato ou não contrato, eu não volto mais lá. Ele me expulsou de lá. Então, e o dinheiro, o Botafogo estava com o dinheiro que vendeu o Amarildo. Aí, ele pegou esse 150, que eu não sei o quanto, e depositou na federação. Ele falou isso para mim. Então, você veio amanhã de manhã treinar. E, de manhã, eu estava lá no Botafogo. A imprensa toda lá, vesti a camisa do Botafogo, me vesti, entrei em campo, fui treinar. E aí, foi um alvoroço danado. Ele teve que confirmar a venda. Saldanha quase matou ele. O Sandro também. E eu entrei no Botafogo. Para mim, era mais... Mas não tinha a ver com os 3x0 do Botafogo? Que você, o Flávio Costa, botou você para marcar o Garrincha? Pois é. Aí, aí começou tudo aí. Começou tudo aí. Isso antes. E ele disse para mim, nesse jogo, ele... Esse jogo foi um jogo diferente dessa minha confusão. Esse jogo foi que nós íamos jogar contra o Botafogo, está certo? E ele me chamou, falou assim, vou botar você na ponta esquerda. Isso foi uma outra confusão com o Flávio Costa. Essa minha outra confusão foi que, com o contrato do Dida, são duas confusões. O fato é o fato. Exatamente. Aí, o que acontece? Ele me chamou e disse assim, vou botar você na ponta esquerda para ajudar o Jordão a marcar o Garrincha. Eu vou lembrar uma frase. Flávio, eu não sou marcador. Eu não sou marcador. Você pega o Nelsinho, que tinha vindo do Madureira, bom jogador, e muito mais marcador que eu, bota ele na ponta esquerda, já que você quer, e me deixa na minha posição. Não, 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 não quero. E outra coisa, Flávio, nós chegamos de uma excursão à Europa, onde o Joel, que era ponta direita, bicampeão mundial, estava jogando na ponta esquerda, deslocado para a ponta esquerda, por você, e você colocou na ponta direita o Luiz Carlos, o Luiz Carlos Cazuza, que era daqui de São Gonçalo. E o Joel, na excursão à Europa, foi o artilheiro do time. Como é que tu vai tirar o cara agora? Bom, aí, não, não adianta, vamos treinar quarta-feira, treinamos quarta-feira. Não deu certo. Treinamos sexta-feira. Não deu certo. Terminou o treino, eu fui com ele. Falei, olha aqui, Flávio, eu não vou jogar. Você pode botar outro aí, porque eu não vou jogar. E outra coisa, não vou entrar no lugar do Joel, que eu acho uma safadeza o que você está fazendo com ele. E fui no Joel, e falei com o Joel, pode ficar, porque ele queria ir embora. Pode ficar, porque você vai jogar. Quem não vai jogar sou eu. E um outro detalhe, seu Flávio, eu não sou tapa-buraco. Daqui hoje, daqui do time do Flamengo, eu sou o único na seleção brasileira. Então, eu não sou tapa-buraco. Aí, o que que fez? O Joel pegou a mala dele e foi embora. E aí, eu tive que jogar. Entrei em campo como ponta, o Carlinhos e o Nelsinho no meio do campo. Eu levei um passeio junto com o Jordão do Mané. Teve uma boa. O primeiro gol, por exemplo, eu só fui ver no filme, porque naquela época era o Canal 100, do Carlinhos Neumann. O Carlinhos Neumann. Eu só fui ver no cinema. Conta o drible. Conta o drible. Conta o drible. O drible foi o seguinte, ele parou a bola, assim, rente a linha de fundo. eu e o Jordão atrás. Aí, ele começou a empurrar a bola para cima de mim. E eu vou recuando. E o Jordão recuando. De repente, o Jordão gritou assim, para aí, Gerson. Eu parei. Eu parei. Jordão parou. Eu parei. E o Mané parou. E eu aqui. O que que esse cara vai fazer? Porque a gente imaginava, mais ou menos, essa é a diferença dele para o Pelé, que eu até hoje não sei qual é o melhor. então, que o Pelé, a gente imaginava o que ele ia fazer. Ele fazia porque ele tinha dois, três, quatro segundos na frente de todo mundo, no raciocínio. E o Mané, você não sabia o que que esse cara ia fazer. E ele parou a bola. Ele parou, eu parei, o Jordão parou. De repente, ele joga o corpo para dentro do campo, né? E eu vim com ele. E ele voltou. Estou parado. A outra vez, ele jogou para o dentro de campo, eu vim e ele passou pelo lado, pelo outro lado, entre, entre... A linha de fundo e você. A linha de fundo e eu e o Jordão. Ele passou aqui e chutou. A bola bateu. Batou no Vanderlei. No rosto do Vanderlei. Entrou. Era o quarto zagueiro o Vanderlei. Entrou. Foi o primeiro gol. E nós embrulhamos com os fotógrafos, porque os fotógrafos, naquela época, podiam ficar rente à linha de fundo. Hoje é que não pode, né? Antigamente ficava. Nós embrulhamos com eles. Não vimos gol. Então, ainda bem que depois, né? Eu sofri pra caramba aí. Porque ele já contava. Ou, por exemplo, o Newton Santos, o tio Newton Santos, ele dizia o seguinte, que nesse jogo, quando eles escutaram, porque a gente escutava do vestiário a escalação do time. Quando eles escutaram, Newton dizia isso, depois que eu fui pro Botafogo, ele contou isso pra mim. depois que nós escutamos que você ia pra ponta esquerda, porque ele disse que tinha um esquema montado pra segurar, me segurar na armação, nos lançamentos, nas chegadas na área, no chute fora da área. Aquilo que eu sabia fazer de melhor. Já tinha um esquema montado pra isso. Quando eu fui deslocado pra ponta esquerda, eles disseram, pronto, menos um... menos um problema pra gente. É, ué, aí o que que acontece? Perdemos o jogo de 3 a 0 e o Flávio me culpou da derrota. Aí começaram as confusões todas. Meu Gerson, eu tenho uma ideia, não sei, porque eu nunca vi o Jordão jogar, mas o Garrincha dizia que o Jordão era o melhor marcador dele. Eu sempre achei que era uma malandragem do Canária, porque aquele coronel do Vasco batia que era uma loucura e o Jordão era cavalheiro. então por isso que ele era o melhor marcador. Mas você falou aí outro grande homem, outra grande falta da humanidade. Meu amigo querido, me emociono quando eu falo dele, conheci muito, porque era muito amigo de um amigo meu do jornal, do João Batista Lemos, um sujeito que é o nome do campo do Botafogo, que foi um dos cavalheiros, além de um jogador magnífico, um dos cavalheiros que fazem falta nesse Brasil sem cavalheiros de olho, Nilton Santos. É verdade. É verdade. Inciclopédia do futebol. O Gerson. O Gerson. Aí você foi para um time, não é, Gerson? Você foi, vamos com o Gerson. Carl, Moreira, Chiquinho Pastor, Moisés e Valtensi, Caso Roberto e Gerson, Rogério, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César. O Gerson. Eu estava no Rio com esse time. Como vocês me fizeram sofrer, Gerson? Que linha infernal. Talvez tenha sido até comparável aquela garrincha de dia quarentena, marido. Que coisa infernal que vocês eram. Mas o campeonato foi decidido entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo era treinado pelo time, o Fluminense, pelo Tele Santana. E naquele jogo famoso, eu estava lá no Maracanã, e o Fluminense foi campeão. O que é que vocês faziam para perder o campeonato para os times que eram muito inferiores a esse timaço que o Botafogo tinha? Esse time que você citou aí, ele foi montado pelo NECA, ex-jogador do Botafogo, meio do campo. Ele montou esse time na base e o Zagallo, quando parou de jogar, foi ser treinador da base, junto com o NECA. Esse time já estava preparado para subir. Que o outro time, esse time que você está dizendo que perdeu, esse time, era uma mistura de ex-jogadores. E aí, quando surgiu o Zagallo na base, ele foi lá, pegou esse time todo. E em cima estavam eu, Leônidas e o Manga. Nós três. E o Zagallo subiu com esse time que você citou, que era Cal, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtencia. Eu e Carlos Roberto, Jair, Roberto e Paulo César. Rogério. Exatamente. Rogério, Jair, Roberto e Paulo César. Eu me perco porque o Jairzinho jogou várias vezes na ponta quando saiu o Garrincha. quando o Garrincha jogava vinha o Jairzinho para o meio. E depois que o Garrincha saiu entrou o Rogério pela ponta direita. Então esse time subiu todo. 67, subiu 67. 67 nós fomos. Eu cheguei no Rio em 69. Então, aí você ainda viu alguma coisa de longe? Não, eu apanhei muito. Apanhei muito, César. É. 67, 68, nós ganhamos a Taça Guanabara e o campeonato e 68 ganhamos a Taça Guanabara do campeonato carioca. E um outro detalhe, em 68, esse ataque todo foi todo para a seleção brasileira com a excursão à Europa e às Américas. Esse ataque todo. E esse ataque todo foi todo para a Copa do Mundo de 70. Com o Zagallo. Exatamente. Já foi com o João, né? O João já tinha levado. Já tinha levado. em 69. Ô, Gerson, eu tenho aqui aquela história do Zagallo, a ditadura que o João Saldanha disse que não ia dissolver. Isso prejudicou muito o Zagallo. Quando eu ouço você falando nos seus comentários, eu fico pensando assim, talvez o grande técnico da história do Brasil tenha sido o Zagallo. porque ele montou o melhor time do mundo, aquela seleção de 70. E você conta muito, pelo menos eu vejo você nos seus comentários contando as coisas que o Zagallo armava. Por exemplo, ainda hoje eu vi um velho vídeo seu você contando como é que o Zagallo convenceu o Ribelino a não disputar a posição com você e ir lá para a ponta esquerda. Mas não era na ponta esquerda, você explica aquela história que você explica. Ele entra aqui, ele entrava na meia, ele entrava na meia e fazia o jogo ao estilo do Zagallo. Você acha, eu estou falando uma bobagem muito grande, dos técnicos que você trabalhou, Freitas Solis, era um mago, Freitas Solis. Foi o Mineri que treinou você no São Paulo? Não, meu treinador no São Paulo foi, primeiro meu treinador na seleção brasileira de amador foi o Fiola, Vicente Fiola, que era do São Paulo. E é verdade que ele dormia no banco? É, isso era uma doença. Uma doença do sono. É, isso era uma doença. E São Paulo quem treinava no São Paulo era o Fiola. Mas o São Paulo que você jogou, não, era o Minério? Não, não, o São Paulo que eu joguei foi, o início foi de Ed Lameiro e de Ed Lameiro e o outro foi Zezé Moreira. Zezé Moreira foi campeão. Zezé Moreira foi campeão. Isso. Então me fala, o Zagal era o melhor de todos? O Zagal era o melhor de todos. Se eu posso dizer isso, né? E o outro meu treinador foi Brandão. Brandão foi meu treinador. Só Brandão, eterno treinador de Palmeiras Zezé Moreira. Oswaldo Brandão. Agora, você é de uma geração que não passou das oitavas de final na Copa de 66. Não era um time ruim. O time tinha Pelé, tinha Garrincha, tinha você, tinha Tostão. O que é que houve naquela seleção, Gerson? Olha, eu perdi o vídeo aqui. Só estou com áudio. Agora, agora voltou. É o seguinte... Eu te falei da seleção de 66. Isso. Tia Tostão, Pelé, você, Garrincha. Éramos cinco da seleção de 70 em 66. Éramos cinco. Só que ela foi mal administrada. Todas as seleções que perderam foram mal administradas. Principalmente, principalmente, não é perder, perder, que eu digo, é pelo meio do caminho. Não é perder na decisão. Isso é diferente. Você decide. reuniu, juntou, administrou bem, ele disputa, a seleção brasileira disputa o título. Em qualquer circunstância. E esse foi o caso. Nós andamos pelo Brasil afora. Nós tínhamos quatro seleções. Eu, o Pelé e o Servilho, Servilhão, nós jogamos nas quatro seleções. A imprensa sabia qual era a seleção titular daquele momento, quando nós três jogávamos juntos na mesma seleção. Então, o que acontece? Foi com isso até, até chegar na Suécia. Até chegar na Suécia. Que nós fizemos um jogo amistoso na Suécia para embarcarmos para a Inglaterra para disputar o título. Muito bem. na Suécia, cortaram o Servilho. Aí, a coisa ficou complicada. O ponto à direita, o Bugri, que era lá do Rio Grande do Sul, ele teve uma fratura no pé aqui em Niterói, no amistoso que nós fizemos aqui em Caio Martins. E aí, quando ele voltou, quando nós voltamos da Copa, que ele voltou para o Sul e começou a sentir dor. Lógico, ele já estava sentindo dor. Aí, os caras, os médicos lá do time dele falaram, olha aqui, você estava na seleção brasileira, não estava sentindo nada, radiografaram, tinha uma fissura. Não era uma fratura completa, era uma fissura, mas incomodava o cara. Então, tudo isso. Então, resultado, não organizaram bem, nós fizemos um fiasco. e nós éramos cinco dessa época, de 70 lá em 66. Aí, em 70, nós, esses cinco, estavam, está certo? Praticamente como titulares. Agora, piores ou melhores? Quatro anos mais velhos. Melhores? Quatro anos mais velhos. Então, isso é falta de capacidade de organizar. foi o que em 70 organizaram. Arrumaram tudo, ajeitaram tudo. Aí, eles falam até hoje disso. Ah, mas era uma linha dura, era o exército mandando. Para nós, honestamente, para nós, não afetou em nada. Vocês estavam fechados. Vocês estavam fechados. Nós não tínhamos pressão de ninguém. Entre nós, exatamente. Nós não tínhamos pressão de ninguém. não tínhamos pressão de ninguém. E eu posso garantir... Em 58, foi assim, o time fechado. Exatamente. E outra coisa, posso te dizer com a maior tranquilidade aqui, com a maior tranquilidade. Não aceitaríamos pressão. Pode ficar certo disso. Não tivemos pressão e nem aceitaríamos, porque nós estamos lá representando, primeiro, o Brasil, seleção brasileira. segundo, o esporte. E a obrigação da gente era... Nós sabíamos tudo que estava acontecendo no Brasil. Sabíamos de tudo. Porque passávamos por isso também. Agora, nunca tivemos pressão de ninguém. Fomos para lá para jogar. Inclusive, o que era dito para a gente era o seguinte. Olha aqui. Vocês estão... Fiquem tranquilos. Está tudo bem. mas vocês vieram aqui para jogar. Era a nossa intenção essa, jogar. E outra coisa, também não fizemos propaganda de nada. A propaganda que nós fizemos era a propaganda do futebol, do esporte. Jogando. Qual foi o melhor time que você jogou na vida? O Flamengo, o Solixo, o Flávio Costa, o Botafogo e a seleção entre campeões a galo, o São Paulo, o Sérgio, o Pablo Furlan, Jurandir, Arlindo, Gilberto, Sorriso, Edson, Toninho Guerreiro, Terto, Pedro Rocha. Pelo amor de Deus, Jéssio e Pedro Rocha. Uma vez, eu estava na casa do Sérgio Reis, cantor, tomando mais cervejas com Sócrates. Aí, o Sócrates não estava as latinhas de cerveja? Diziam, Sócrates, como é que você joga e toma tanta cerveja? A pior é o Jéssio, que fuma no intervalo. Você fumava no intervalo? É verdade. Bom, mas é o São Paulo do Zezé Moreira, né? Ou o Fluminense, onde você encerrou a sua carreira e que você foi o antecessor da entrada do Pintinho no time e o antecessor daquela seleção da máquina que você bolou, né? Que o Flamengo montou o time do Fluminense para você. Qual foi o me da time que você jogou? Olha, eu não sei te dizer, cara, não sei. É esse negócio de época. Então, a época que eu tive no canto do Rio, eu fui campeão. Nós fizemos um bom time aqui em Niterói. Depois fui para o Flamengo. Fui campeão na base. Fui campeão no time principal. Cheguei à seleção brasileira. Fui para o Botafogo. Peguei um Timássio com Garrincha, Newton Santos, Didi. Quer dizer, posso reclamar de nada. Saí do Botafogo e fui para o São Paulo. Pedro Rocha. Pedro Rocha. o Zezé Moreira e o Brandão montaram um time. Nós tínhamos, quando eu cheguei lá, quando eu conhecia Jurandir, que tivemos na seleção brasileira, Jurandir Dias, também estive com ele na seleção de amadores e o Paraná, que nós tivemos na seleção brasileira juntos também. Por isso, eu cheguei lá. Era no treinamento. Aí, tinha lá. Nós estávamos na Cidade de Deus. Era Bradesco. Tinha um campo, vários campos e tal. Aí, cheguei lá. O que tinha de gente era uma barbaridade. Aí, eu virei para o Paraná e para o Dias e falei assim, pô, olha a hora que é aí. Tu acha que nós vamos treinar daqui que sai esses caras todos aí, para a gente treinar? Aí, viraram e falaram, esse é o time do São Paulo, cara. Falei, o quê? Sabe quantos tinham? 52. O que é o absurdo? Não formaram um time. Não formavam um time. Aí, veio o Zezé Moreira. Veja só. E foi hora. Não, veja só. Trouxeram o Forlã. Vai contando aí, hein? Trouxeram o Forlã Trouxeram o Edson do Corinthians. Trouxeram o Toninho do Santos. Do Santos. Me levaram do Botafogo. Está certo? Isso aí são quatro. Muito bem. Tiraram o Paulo, que era o ponta-direita do Juvenil. Tiraram o Gilberto Sorriso da lateral esquerda da base e botaram em cima. Vai vendo aí. Para formar um time. Aí formou um time. Está certo? Muito bem. Fomos campeões. Segundo campeonato. Bicampeões. Bicampeões. Veio o Pedro Rocha. Aí que o ataque do primeiro campeonato era Terto, não, era Paulo, Paulo, Toninho, Terto e Paraná. Segundo campeonato. Saiu o Paulo, foi o Terto, porque entrou o Pedro Rocha. Então era Terto, Toninho, Pedro Rocha e Paraná. Eu e Edson. Edson Cegoenha. Então, resultado, fomos bicampeões. Então, cada um, ou o Zezé Moreira e o Brandão, cada um formou um time. Então, eu para dizer a você, e depois eu vim para o Fluminense, se citou o Fluminense. Eu tive um problema com a, vários problemas com a minha filha menor, por causa de temperatura de São Paulo, ela passava mal, toda hora eu tinha que estar no hospital, doutor Dalzel, brilhante amigo, brilhante médico, me acompanhava aí, com a família toda vez para o hospital e tal. E eu, aí fui no doutor Henri Aydar e falei com ele que eu tinha que vir embora porque não dava mais para ficar com a menina lá e tal. E ele me liberou. E antes de me liberar, ele disse o seguinte, Gerson, para você ficar, a última proposta, eu fui na casa dele com as minhas filhas e minha mulher. Para encerrar, eu te dou uma casa no Murumbi, está certo? triplico o seu salário que não era baixo, triplico o seu salário para você ficar no São Paulo. Eu falei, presidente, o senhor pode me dar dez vezes tudo isso, mas eu vou embora. E vim embora. Aí ele falou, ele liberou tudo. Aí foi lá o Botafogo, não conseguiu, não sei por que cargas d'água resolver. Aí foi o Fluminense, Paulo Amaral e o diretor. Chegaram lá, me procuraram. O que você acha? Falei, ué, eu acho muito bom. Fluminense, é meu clube, time bom, para mim tudo bem. Eu não posso mais ficar aqui. Agora, aí eu falei com o Paulo Amaral e para o diretor, o que vocês, para que vocês me querem lá? Se vocês têm lá Pintinho e Kleber subindo da base, dois excelentes jogadores, por que vocês me querem lá? Exatamente, nós queremos você para dar uma arrumada lá com os garotos. Como é que é, como é que não é? Auxiliar, vai jogar, vai treinar. Bom, se é para isso, tá bom, eu vou e vim para o Fluminense. Joguei praticamente bem um ano, um ano e meio, o outro meio ano só contusão, mas continuava na Seleção Brasileira e fui convocado para 74, eu estava no Fluminense, mas tive um estiramento violento no treinamento e não pude ir para a Seleção, mas fui convocado, fui lá, o Dr. Lito Euleto constatou a contusão, não fui em 74, depois joguei mais alguns jogos e aí encerrei a carreira já mais machucado do que outra coisa. Mas eu não sei dizer para você qual o time que para mim foi melhor, porque eu fui campeão em todos, para mim foi maravilhoso. Pois é, mas olha, apesar de ser um time, que era um time março, São Paulo, se falava muito o seguinte, que nos jogos do São Paulo, o meu amigo, lá do Natel, que era governador, o comandante do segundo exército, general Humberto, sentava no banco do São Paulo, não tinha jeito do juiz apitar contra o São Paulo, mas isso é claro que era uma piada, porque o time, você e o Pedro Rocha não tínhamos, meu amigo, que era a seleção da América Latina, não é verdade? Mas eu encontrava, eu encontrava muito com a turma do São Paulo, eu trabalhava no Jornal do Brasil, na Avenida São Luís, e ia numa churrascaria e encontrava a turma, todos aqueles boleiros de São Paulo, os meninos, encontrava o Terte, que era pernambucano e tal, porque eu moro na rua da churrascaria, mas nunca mais, eu fui lá porque é parte dessa quarentena, mas olha, o seguinte, a essa época já era diretor, o Laudo, que foi muito amigo meu, o Laudo Natel, você conheceu o Laudo? Foi meu presidente. O Laudo era funcionário do Bradesco, e o maior contador de história do Brasil, quem é o maior contador de história do Brasil? Benedito Rui Barbosa, autor das melhores novelas da televisão, aí eu disse, Benedito, eu vou entrevistar o Gerson, você lembra o dia que num jogo com o Corinthians, o Gerson quebrou a perna do Vaguinho? Eu estava lá, eu disse, eu também, Benedito, aí o Benedito começou a rir, ele tem um ataque de riso, quando eu contei essa história do Vaguinho, e aí eu lembrei a ele, a história do De La Torre, você disse que quebrou a perna do De La Torre, porque ele estava batendo muito nos nossos meninos. Com o Vaguinho, o Vaguinho era meu amigo, eu cansei de fazer reportagens, dizendo que ele tinha que ir para a seleção brasileira, era um ponta extraordinário, um menino, da melhor qualidade, educado, gente da melhor qualidade, e grande jogador. O problema todo é que, nesse jogo, Gilberto marcava ele e ele levava para a linha de fundo, e eu falava para Gilberto, Gilberto, fecha a linha de fundo, deixa ele vir para o meio, porque no meio tem mais gente para segurar ele pela inteligência, pela habilidade dele, do que você sozinho. E aí, numa dessas passagens, eu cheguei para fazer cobertura no Gilberto, Gilberto fechou a linha de fundo, ele entrou para o meio, e eu cheguei e choquei com ele. Meu joelho bateu na canela dele. Ele caiu e eu caí. Aí fui pedir desculpa a ele. Eu vi lá bem pertinho. É, fui pedir desculpa a ele. Eu lembro o que você fez. Aí ele falou assim, eu acho que eu quebrei a perna. Aí eu olhei para a perna dele, não estava quebrada, não estava torta. Porque perna quebrada, torta. Eu falei, não, não está quebrado. E eu falei, eu estou com uma dor no joelho, desesperada também. Bom, resultado, ele saiu do jogo e teve uma fissura na perna. eu senti muito e tal. Fui visitar a ele, fui no hospital. visitar a ele. Eu lembro que você foi visitar. Eu lembro que você foi visitar. Casalberto fez o último jogo, o último gol. Casalberto lateral. Então, ele me deu uma pancada violenta e começou a falar um monte de coisa. Como se eu não entendesse a coisa que ele estava falando. Falou lá um monte de desaforo, inclusive com família, com não sei o quê. Meteu tudo que não tinha nada a ver. Tá bom. E não deu para eu arrebentar ele, para eu fazer alguma coisa com ele. E acabou o jogo, acabou o jogo. Estou no prejuízo, vou embora. O meu mestre Didi, Zizinho, Jair da Rosa Pinto, meu mestre, dizia o seguinte, levou a pior, não deu para deixar lá no local, vai embora. Na próxima, a gente acerta. Foi o que eu fiz. Vinha para o Maracanã jogar. A próxima foi o Maracanã. Adiantei uma bola para ele, ele veio, eu fui nele. Ele, eu fui de propósito. Se quebrou, se não quebrou, eu não sei. Fui expulso, inclusive, nesse jogo, por causa disso aí, a brigalhada danada. Tudo bem. Agora, aí, ele disse que, aí ficou para o lado dele. Ele disse que a forra dele, lá para a imprensa dele, seria, se eles fossem, nós também, na Copa do Mundo. Só que nós não cruzamos na Copa do Mundo. Ele ia ter um prejuízo danado. Por quê? Eu já ia, eu já ia para a jogada sabendo que ele vinha. E outra, dos meus mestres, dizia o seguinte, bola dividida é terra de ninguém. É quem chegar primeiro. Então, dividiu, é mais para o cara, não vai. Se ele vier, prejuízo é dele. Os mestres me ensinaram isso. Vem cá, e quem foi que ensinou a Pelé a dar aquela cotovelada no antigo? E o juiz ainda marcar a foto a favor do Brasil? É verdade. E você sabe que ali, o cara ia quebrar ele, né? E ele sentiu isso. Ele sentiu isso. Então, o que ele fez? Ele é malandro. Ele atrasou um pouco. No que atrasou, o cara chegou e ele meteu o cotovelo. Tanto é, tanto é que o cara chegou nele, mas não chegou inteiro. Chegou meio, né? Diferente, porque uma parte do cara, o tronco, do tronco para cima, né? Estava recuado. Do tronco para baixo, chegou no Pelé. Quer dizer, não chegou todo. Todo ia quebrar o cara, hein? É, mas o Gerson, vamos falar de coisa desagrada. Eu sempre fui contra o Botafogo, contra o Vasco, mas o Gerson, você nunca jogou no Vasco. Mas você viu o Vasco. O Vasco era o expresso da vitória. Você entrou no profissional do Flamengo quando o Vasco foi super campeão do Rio, com o Timasso, com o Vavá de centro-armanho. Como é que acontece do Vasco com aquele patrimônio que é o estádio de São Januário, que o Getúlio fazia os comícios? Então, o Vasco cair tanto a ponto de ficar indo para a segunda divisão o tempo todo, campeonato sim, campeonato não, o que é que acontece? é herança do como é que chama do Eurico? O que é que é isso? Olha, eu não sei te responder. Porque eu também sinto muito, tanto quanto você, quanto a todos, porque o Vasco é isso que você disse. essa tradição toda, excepcionais jogadores, sempre time que disputa título, nunca deixou de disputar título em época nenhuma, seleção brasileira mandando jogadores, seleção carioca à base com o Botafogo. Então, eu não sei, honestamente, não sei. o que todo mundo diz, até os que dirigem ou dirigiram e estão dirigindo o Vasco, é que foram más administrações, contratações erradas, quer dizer, coisas lá de dentro que afetam... Más gestão financeira. Más gestão financeira. Exatamente. Más gestão financeira. Isso tudo afeta dentro das quatro linhas, sem sombra de dúvida. Então, você vai caindo e você não tem como resistir a isso. Não adianta você se esforçar, porque você tem dois bons jogadores, oito ruins. Não adianta. O ruim, o ruim não pode ser contratado. Não, não. por quê? Pode ser cheio na mesa do rato. Exatamente. Mas hoje, mais amanhã, você vai ter que entrar com esse ruim. Então, fica difícil. Agora, você está mal administrado. Você não fez uma base boa, coisa que o Vasco sempre teve. Sempre teve. Vasco e Botafogo. Você pode incluir o Botafogo nisso aí também, nessa segunda divisão aí. Vou falar com você do Botafogo agora, viu? Agora. Você falou, vamos falar agora. Você, tomou daquelas gemadinhas lá do Carlito Rocha? Eu também. É, alguma coisa que ele sabe. Rapadura também. Ô, Gerson, o Carlito Rocha era muito superstioso. Muito superstioso. E outra coisa, ele entrava, se virava para o Cristo e se benzia e rezava. E outra coisa, quando eu cheguei lá, eu fui obrigado por ele a tirar um retrato com o Galo, Galo Carijó e aquele cachorro, é, eu não sei o nome dele. Biriba. Exatamente. Foi obrigado a tirar por ele, por ele. Exatamente. Sei tudo do Botafogo que o Botafogo me aplicou uma goleada de 6 a 0 uma vez. Você não estava nela. mas você vê que o Botafogo hoje vai para a segunda divisão e outro detalhe importante, tanto o Vasco quanto o Botafogo nessa segunda divisão vai ser muito difícil eles saírem. É mais fácil você ficar na segunda e até, Deus queira que não, ir para a terceira do que pegar a primeira pelo time que é. Por onde eles vão jogar que campos que arbitragens não tem VAR. Tudo isso é sem dinheiro. É tudo isso complicado. Você vê. Vamos voltar um pouquinho. Você vê o time do Flamengo. O time do Flamengo vinha bem mal, as tropeções e tal. Entrou lá o Bandeira. O que o Bandeira fez? Eu vim aqui para botar, ele fala isso, para botar o treino no trilho. Está aqui. é isso aqui. Vou refazer tudo isso financeiramente. E foi. E o time do Flamengo não é esse que está aí. Aí o que ele fez? Foi ajeitando, ajeitando, pega um aqui, arruma outro ali, ajeita o time e tal. Quando ele saiu, financeiramente, o Flamengo ficou top de linha. E aí entraram essas essas duas administrações. Contrataram esses excepcionais jogadores. E ainda montaram uma base muito boa. Está aí. Ganhou tudo. Só não ganhou lá na Copa do Mundo. Só na... Mundial. Mundial. Exatamente. E o time está aí até hoje. Exatamente pela belíssima administração que fez o Bandeira. é isso que a gente está discutindo de Botafogo e Vasco. Eu vou fazer até uma brincadeira aqui com o meu Flamengo. O Flamengo diz que craque se faz em casa. Agora o Flamengo faz em casa craque para vender e contratar figurão. Mas os dois, as duas formas deram certo, não é? Você é o primeiro a reconhecer isso. Mas é arriscado. Hein? Mas é arriscado. É arriscado. É arriscado. Por exemplo, se você tem o Vinícius Júnior no time, o Vinícius está brilhando agora lá no Real Madrid. Mas isso aí não adianta falar sobre portas. Mas olha, aí eu pensei no Carlito Rocha, sabe por quê? Se o Carlito Rocha fosse vivo, será que ele diria que tem um sapo enterrado lá naquele tal de João Avelã? Naquele estágio. João Avelã. Porque o Botafogo foi para aquele estágio e só perde. É verdade. Ainda bota o nome do meu amigo que ganhava todas. O Nilton Santos. É verdade. E você sabe que o Nilton Santos, lá em General Severiano, quando o Carlito Rocha dizia isso, ele dizia assim, o Carlito, onde é que enterraram esse sapo que eu não quero passar nem perto do local? Agora, me diga uma coisa. Por que você nunca foi perto, como o Zagallo, por exemplo, como o Evaristo, o Pelé, o Crans, o Dino Sani, um grande jogador da sua posição? brilhante. 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 O Rogério Senne, hoje no Flamengo. Por que, Zagallo? Você preferiu o comentário na rádio, fascinação pelo meio de comunicação? Você sempre teve essa vontade de participar daquele time? Como é que era? Valdir Amaral, Jorge Cury, João Saldanha, Rui Porto? Eu não tinha cacifo para entrar nisso aí. É muita aleia para o meu caminhão. É muita aleia para o meu caminhão. Por que você nunca quis ser técnico? Zagallo era o melhor espelho para você. Eu vou te responder ao pé da letra. Não tenho paciência para aturar certos dirigentes e nem certos jogadores. Ponto. eu sou vidrado em rádio. Vidrado em rádio. Somos dois. Eu comecei na rádio. Eu sou radialista. Eu comecei na rádio. Eu comecei na rádio para a comunidade e para a cena grande. Você hoje está na rádio e para o B. Isso. Eu sou radialista. Eu gosto de rádio. Tanto é que, quando eu saía do campo, eles vinham me entrevistar, eles dizem que eu destrinchava tudo o que estava acontecendo, taticamente falando. eles é que diziam isso quando vinham me entrevistar. Poupava o trabalho do comentarista. É, exatamente. Sem querer tomar o lugar do comentarista. Então, e outra coisa, eu, quando ainda estava jogando, o Dualseio e o Marcones, Dualseio e o Marcones, o Carlos Marcones, eu vi muito do Dualseio. Tem jogo hoje principalmente quando eu estava jogando em São Paulo. Tem jogo hoje, não. Então, vai lá na cabine. Eu ia na cabine. Aí, estava o Rui Porto ou o Marcones, aí, conversava com eles, falava alguma coisa do jogo e tal. E aí, foi. Quando eu parei de jogar, o Dualseio me ligou e disse assim, olha aqui, chegou a hora de fazer um teste. Vem aqui na rádio. Alfredo Raimundo era o diretor da rádio. Aí, fui lá fazer um teste. Temos um papo e tal. Me apresentou a todo mundo. Aí, você viu o jogo domingo, Gerson? Ontem? Falei, vi. Vamos bater um papo sobre esse jogo? Vamos. Temos um papo ali e tal. Vamos para o estúdio. Entramos no estúdio, que é diferente. Que é diferente. Aí, você sabe muito bem disso. Aí, entrei no estúdio, Dualseio de um lado, Marconde do outro, e eu no meio. Aí, ele deu um sinal lá para a técnica. O apelido do operador era Vara Preta. Ele falou, Vara Preta, aperta a carrapeta aí. Apertou a carrapeta. Gerson, e aí? Para eu falar um minuto, eu gastei meio balde de fita. Não saía, cara. que é diferente. O ambiente é diferente. Não é a mesma coisa. Então, o que acontece? Eles começaram a me fazer perguntas do jogo. E eu fui me desenvolvendo nas perguntas. Então, ficou assim. Antes de eu assinar o contrato. Ficou assim. Eu ia nos jogos, entrava um pedacinho e tal. Aí, o Marconde me chamava, o Hipoto me chamava e tal. E eu fui nisso aí um mês, um mês e pouco. Aí, me ambientei e aí toquei o barco. Estou nisso aí desde 74, 73 para 74. E a craque também nisso. Olha, uma vez eu estava no Maracanã. Aliás, eu quero lhe dizer que o Boni, que é muito amigo meu, eu fiz, inclusive, mandei para você um dois dedos de prosa com ele. e eu sou um inimigo do que fizeram para o Maracanã. A transformação do Maracanã na arena é um pecado mortal contra o futebol e, de qualquer maneira, eu estava no Maracanã. Um jogo Flamengo em América em 69. E o Eduzinho fez um gol tão bonito, tão bonito, que a torcida do Flamengo aplaudiu de pé. É uma coisa que eu nunca tinha visto. E hoje, aqui, antes de conversar com você, eu vi você dando uma entrevista com o irmão do Edu. O irmão do Edu se chama Arthur. É o nome do meu filho. Eu tenho um filho de um ano e dez meses e o nome dele é Arthur. Uma homenagem ao Arthur Rimbaud, grande poeta francês, que eu considero o maior de todos, e Arthur Antunes Quimbra, o herói da minha vida inteira. O segundo depois do Gerson. O herói depois do Gerson. Muito embora que o Dido também tenha sido, mas você era muito mais herói mesmo do que o Dido. Pois é. Então, a minha pergunta é a seguinte, Gerson, você fez muito gol de falta. Treinava para gol. Não é isso? Não é isso? O Zico. É isso. Esses dois mexem da falta. O Gerson, dá para acreditar que durante três anos o melhor time do Brasil, o Flamengo, não faz um gol de falta tendo chutadores como o Gabigol, como a Rascaeta, como o próprio Bruno Henrique, que os caras são muito empáfia. os caras não querem treinar porque eu ouvi você dizendo, o Zico, que você chegava duas horas antes do treino para treinar, botava uma, você botava um cavalete e ficava jogando do seu campo para passar a bola por baixo do cavalete para treinar lançamento e aí aparece aquele lançamento que você fez. Um dia desse eu encontrei, um dia desse não, antes da pandemia, encontrei com o Jairzinho, o Jairzinho, você tinha encontrado com o Jairzinho ultimamente? O Jairzinho parece que se botar em campo ele joga do mesmo jeito, porque ele está completamente em chute, não está que nem nós. Pois é, então me fale isso, o Flamengo, o Palmeiras, que é outro time, vamos dizer, do top do Flamengo, está perdendo todas as decisões por fim, os caras não treinam, não tem ninguém para mandar esses caras treinando. Esse aqui é o problema, não tem ninguém para mandar treinar e isso já parte da base, na base você já tem que fazer essa exigência, você tem que dizer o seguinte, você vê, você tem que falar isso, antigamente a gente fazia por nós mesmos, hoje você tem que dizer, olha aqui, chega pelo menos 10 minutos antes de começar o treino, para a gente fazer um treino aí de bater um asfalto, bater uns pênaltos e quando terminar o jogo, terminar o treino, vê se fica uns 10 minutos para a gente bater. Hoje, antes, você ficava porque você tinha que ficar, porque você queria ficar para aprimorar o que você já sabia, hoje não, hoje já chega atrasado e já sai, os caras treinam de relógio, ficar treinando de relógio para olhar a hora para olhar a hora e saber o próximo compromisso. de precisar disso. Brincadeira. Então, por isso, o Zico fazia isso, como eu também fazia, o Zico fazia para as faltas. Hoje, por exemplo, quem bate falta bem no Flamengo é o Arrascaeta, que ainda faz uns gols, mas... Faz três anos que não faz. Por exemplo, você tem que ficar para bater. Como é que é? Faz três anos que ele não faz, o Flamengo não faz um gol de falta há três anos. Pois é. Zé, você, Gerson, técnico do adversário, faz falta no Flamengo, diz por sua defesa. Pode fazer falta na entrada da área, você não pode fazer na área porque aí o Gabigol faz o gol. Mas fora da área, pode fazer à vontade porque eles não fazem gol de falta. Exatamente. Mas eu acho que isso tem que ser administrado lá na base. A base já tem... O jogador, quando chega em cima, ele já tem que vir com tudo isso na cabeça, que ele tem que fazer ou que ele não tem que fazer. Que é o certo, que é o errado. E aqui em cima, a mesma coisa. Por isso é que eu sou a favor, eu sou a favor do treinador principal também ser participante da base. Não é para mandar na base, mas para orientar os treinadores. Por quê? Porque ele vai se aproveitar desses jogadores para botar no time dele, em cima. É só isso. E outra coisa... O conflito é fazer. Exatamente. O Freitas Solis fazia. O Freitas Solis fazia isso. Claro que fazia. O Zagallo fazia isso. O Neca fazia isso. Os principais treinadores de base faziam isso. Hoje, não sei. Acho que fazem. Ou devem, ou deveriam fazer. E concordo com você, com o Maracanã. Hoje, é Maracanã. Antigamente, era Maraca. O Maraca é que era respeitado. Aquele forço ali acabou com muita coisa boa do Maracanã. Os Geraldinos. Os Geraldinos. Exatamente. Os Geraldinos. A Gerald era a primeira a entrar no Maracanã. Primeiro, abrir a Gerald, para depois abrir a arquibancada. Então, eu acho que eles, por causa dessa porcaria, dessa FIFA, em chegar aqui e querer mandar em tudo, fazer mil estádios, a gente não precisava fazer estádios no Brasil. E outra coisa, pisou nas leis brasileiras, que a lei brasileira disse o seguinte, não pode bebida alcoólica no estádio. Aí, a FIFA mandou botar. Pode vender. Não pode. A lei aqui é essa. Quer cumprir, cumpre. Não quer, vai embora. Esse que é o problema. E aí, fizeram milhares e milhares de estádios sem necessidade. Sem necessidade. que hoje estão as moscas. Estão as moscas. Infelizmente. Dá licença? Para roubar. Roubar. São Paulo tinha um... Não tem isso. Dava demais para jogar a Copa. O Pacaembu, que, na minha opinião, não sei para você como jogador, é o mais lindo estádio do mundo. Eu ia assistir jogo no Pacaembu. Eu vi a bola bater na rede. Eu vi Sócrates, aquela dupla dele com o Casagrande, jogando no Pacaembu. E até hoje eu moro perto, vou lá caminhar lá. Eu me emociono com o Pacaembu. Não fizeram um estádio para dar para o Corinthians. Eu brinco muito com um amigo meu, o Roto Cidadino, que é diretor do Corinthians, que é chefe de uma facção lá, para dizer o seguinte. Olha, o estádio não é do Corinthians. A Arena Corinthians pertence à Caixa Econômica Federal. Porque eles fizeram o dinheiro para dar para o Debrecht, a Lava Jato. Descobriu, prendeu o dono da Odebrecht e hoje a Odebrecht deve o estádio. O Corinthians deve a Odebrecht e a Odebrecht deve a Caixa. Então, o estádio foi dado ao Corinthians e foi feito para uma Copa do Mundo que desvirtuaram o Maracanã. Você, como é um ídolo do Maracanã, fico muito feliz e vou dizer para o Boni, para o Boni veja o nosso programa, para ele ver que você concorda conosco. O Boni é até hoje muito revoltado com isso. Agora, eu sou uma vítima permanente do gabinete do ódio aqui do Bolsonaro porque eu critico muito duramente o Bolsonaro. E eu imagino que durante muito tempo na sua vida você também foi muito achincalhado por causa daquela propaganda que você fez para o Cigarro Vila Rica dizendo a lei de Gerson e tal. Isso já passou, porque eu vejo o seu público e o seu público é fiel, admirador seu, não tem ninguém recordando isso aí. Não, não tem, porque... eu sou um velho gagá. Eu sou um velho gagá. E coisa do que eu me orgulho. Você é mais velho do que eu, dez anos. E eu quero que você viva mais vinte. E eu também quero viver mais trinta. Eu tenho um filho de um ano e dez meses, está certo? Então, o cara me chama de velho, eu não estou sendo xingado, eu não estou sendo insultado. Eu estou sendo egoiado, eu sobrevivi, você também. E olha que você fumou, eu perdi um irmão fumando, o meu irmão morreu de fumo, morreu um médico, um médico morreu de fumo, um irmão querido meu, muito bonito, cinquenta e poucos anos, e morreu por causa do tabaco. Então, você é um sobrevivente e eu também sou um sobrevivente, porque eu nunca fumei na vida uma guimba de cigarro, mas sou diabético e como doce, sou suicida, sou diabético e como açúcar. E estou aqui, sobrevivendo. Então, eu quero cumprimentar vocês, saber qual é a receita para os caras não ficarem me xingando aí, só porque eu xingo o negacionista imbecil. É uma situação difícil que a gente atravessa, mas o problema meu dessa propaganda que eu fiz é o seguinte, eu fiz essa prova, eu fumava, todo mundo sabia que eu fumava, eu fumava no vestiário, enquanto isso é o que o Sócrates me falou, me contou. Exatamente. Enquanto os caras, os jogadores, iam, isso é errado? É. Mas eu era assim, enquanto eles estavam com máscara de oxigênio, eu estava lá no fundo do vestiário fumando. E eu ia jogar e jogava pra caramba, tá certo? Então esse, pra mim, não era o problema. Então, depois, todo mundo sabia que eu fumava. Quando eu parei de jogar, aí, o Vila Rica, isso, os diretores me chamaram, não é? Gerson, você como é fumante, você quer fazer uma propaganda assim, 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 e montaram o filme, aquilo não foi um filme, eu fui um dos atores do filme, montaram esse filme, script, aquelas coisas todas de cinema, tá certo? Então, a ideia era essa, eles criaram esse cigarro, tanto é que quando eu parei de fazer a propaganda, o cigarro acabou, eles criaram esse cigarro só pra essa propaganda. Então, a propaganda dizia o seguinte, com o cigarro, todos são iguais, tá certo? Faz o mesmo mal, mas todos são iguais. Agora, fuma esse aqui, que é mais barato. A ideia da propaganda era isso, era fazer um cigarro mais barato pro fumante, não era pra quem não era fumante. Então, como eu era fumante, tá certo? E já não jogava mais futebol, eu vou tratar da minha vida, tá certo? Então, quem fuma, fuma. Quem não fuma, não vai fumar por causa de uma propaganda, ok? O viciado é viciado, o que não é, não é. Bom, resultado, sentamos lá, a propaganda é essa, Gerson, você vai pegar o cigarro, vai dizer, fuma Vila Rica, faça, tem, vantagem, é coisa que eu gosto também e tal. Então, a ideia era a seguinte, era você chegar, pedir o cigarro, Vila Rica, porque é mais barato. E o cigarro é o mesmo em todos os lugares. É a mesma coisa hoje. Hoje você entra, quem critica? Hoje você entra no mercado, você vê os preços, quando os preços estão altos, o que você faz? Você sai do mercado, vai no outro. Aí o outro está preço baixo, você compra. é uma vantagem ou não é uma vantagem? Claro que é. Ou você vai comprar o mais caro. Então, a ideia era essa. E eu vendi essa ideia. Devo ter vendido bem, porque a propaganda começou a incomodar outras fábricas de cigarro, que, inclusive, fizeram proposta e eu não aceitei, porque eu já estava, eu era vinculado ao Vila Rica. E aí, não sei quem, de repente, chegou com isso. É, levar vantagem em tudo, é passar os outros para trás. Quer dizer, já desvirtuaram tudo. Está certo? Então, por exemplo, eu vi uma vez na televisão, filmaram lá um cara num posto de gasolina. O cara vem com um carro, dá aquela fila, abriu uma brecha e ele entrou. Aí o cara, olha aí, é a lei do gesto, levar vantagem em tudo. Primeiro que eu não sou político, nunca, nunca serei, né? E nunca seria político. Segundo, nunca passei ninguém para trás. A minha vida sempre foi, né? Eu não vou nem dizer um livro aberto, mas um estádio com cento e tantas mil pessoas. Todo mundo me conhece. Sabe com quem que eu sou casado? Sabe o nome dos meus filhos? Então, eu sempre fui um cara aberto a tudo. Está certo? Agora, aí você pega no meio do caminho os idiotas, né? Que te carimbam como se fosse um vagabundo qualquer, né? um cara sem linha, sem era e nem beira. E aí, montaram isso aí. E outra coisa, e outra coisa. Você sabe que um amigo meu, eu não vou dizer o lugar, mas um amigo meu ligou para mim e disse assim, Gerson, você sabe que tem em tal lugar uma loja, um cara abriu uma loja e botou o letreiro para ensinar a lei de Gerson, ele levava vantagem em tudo. E você sabe que a gente lá para isso, quer dizer, otário também tem tudo quanto é lugar, né? Então, eu, para mim, isso me afetou, isso me, não me incomoda, nem me afetou, está certo? me deixou triste, porque eu não sou isso que eles, na época, pintaram, está certo? Depois, quando acabou a propaganda, acabou o cigarro, está certo? Aí sumiu também, a encheção de saco. Também. Aí, você ganhou dinheiro com isso, ganhei, porque eu fui um profissional, eu e tantos outros, e tantos outros, vários e vários profissionais, eles fizeram um filme, aí eu perguntava, quer dizer que todo ator que faz um papel de drogado, é drogado? De prostituta, é prostituta? Assassino. Assassino? É, padrão. Eu fui, eu fui um, um ator, como todos os outros ali, e outra coisa, ali, trabalhando comigo, tinha atores profissionais, de novela, de rádio, então, eles montaram um filme, está certo? e eu fui protagonista. E aí? Sou taxado desse troço aí, por quê? É só nesse país mesmo. Ô, Gerson, mas aí tem one football, one football, one football. Tem mais uma coisa, é de graça. É melhor que vantagem, de graça. É verdade. Então, eu quero saber de você, como é a sua vida na Tupi, essa sua opção pelo YouTube? Eu vi que, graças a você, eu vi que o Pepe também, o Pepe 11, tem um perfil no YouTube, como nós dois. E o Zico, o Artuzinho, do seu, o pai do Edu, o Antunes, do Fluminense, também. Isso. E eu ouvi você falando, o Zico, e eu queria também aqui, deixar meu agradecimento ao seu manager, o Ricardo Guizoto, que foi de uma eficiência, e deve estar louco da vida comigo, porque eu já ultrapassei todas as barreiras do horário, o pior do que os lançamentos do Gerson. Mas não tem problema. Eu queria que você encerrasse essa conversa, Gerson, me falando da sua vida, agora na Tupi, a sua opção pelo YouTube, como Zico 10 e Pepe 11, e o programa Canhotinha de Ouro, de volta ao Berço, em Niterói. Você se sente um homem realizado? Você pensa no orgulho que o seu Clóvis está tendo neste momento? Sua mãe, como é que se chamava a sua mãe? Diolinda. Diolinda. Isso. Sua mãe deve ter ainda mais orgulho do que o seu Clóvis, porque você não tem a profissão dela. Mas como é que você se sente? Você se sente realizado? E fale um pouco sobre a sua vida como comentarista. Você já passou pela Rede Globo, está na Rádio Tupi, são grandes marcas do rádio e jornalismo. E agora, essa sua ação em Niterói. Você mora em Niterói até hoje? Até hoje. Fale aí para mim dos seus planos para o futuro. Olha, o Jéssimo, o Paulo Guedes disse que nós queremos viver 130 anos. Eu não sei você, mas eu quero. Eu tenho um filho aí e eu quero saber o que é que esse canalha tem com o meu plano de ter 130 anos de eu ser culpado por ter quebrado o Estado brasileiro como eles quebraram. É verdade. Agora, eu não me sinto realizado, porque eu acho que a pessoa que diz que já está realizado é porque ele está morto. Porque a gente tem sempre uma coisa, a gente está vivo, a gente tem sempre uma coisa. por exemplo, esse canal, esse YouTube, isso é de anteontem para cá. Na minha época, não tinha isso nem a sua. Na nossa época, não tinha celular. Na nossa época, era uma tragédia. Eu falava com a minha noiva, minha namorada, e depois minha mulher lá de fora da Europa. Eu tinha que esperar. pedia a telefonista, para a telefonista passar para cá. Era uma tragédia. Hoje, não. Você dá um clique, está falando. Então, isso tudo, para mim, é uma novidade da melhor qualidade. Então, eu não me sinto realizado. Eu continuo me realizando. Está certo? Então, o que acontece? Estou vendo meus netos, é uma realidade. Está certo? Eu espero que vejam também meus bisnetos, quem sabe. Deus queira. Exatamente. Eu estou caminhando. Então, e outra coisa, lá na Rádio Tupi, por exemplo, eu estou com 80 anos e eu ainda faço frente aos amigos mais novos. Converso de igual para igual. Não faço frente. Eu participo com gente mais nova, aprendo com a molecada que está chegando lá na rádio. Todos brincam comigo. Tem uns que chegam lá e me chamam de senhor. Aí, eu dou a maior bronca. Eu não sou senhor nada. Eu sou gesso. Estou aqui igual a todo mundo. Então, eu estou me realizando. Está certo? E aí, outra coisa. Eu estou com o meu canal, que eu já tinha 70. Estou aí com quase chegando aos 300 mil pessoas. Você vai muito mais. Você vai milhão. que isso não é brincadeira. Isso é uma responsabilidade muito grande. E eu tenho que ir me aprimorando para discutir com esse pessoal. Porque tem gente aqui da minha idade. Mas tem gente que está nascendo. Tem gente que está, que manda mensagem para mim com cinco anos, seis anos. E eu tenho que responder a eles. E a conversa não é a mesma de um cara de 70 anos, 80 anos. Eu tenho o meu projeto aqui em Niterói. Fala dele. Fala dele. Nós temos duas mil crianças. Isso me emociona. Que a gente dá médicos, dentistas. Eu também estou emocionado aqui. Tudo de graça para as crianças. E é na periferia. Isso é um outro trabalho. que me engrandece muito. Então, isso tudo é uma colaboração que eu estou dando. Que poderia ter dado quando tinha 20 anos, 30 anos. Mas era uma outra mentalidade, uma outra cabeça. Hoje, a gente já pensa diferente. Ter minha filha, a Patrícia, que é a presidente do Instituto. Tem o meu gênero, que administra também. Tem o meu neto. O meu neto, ele é publicitário, já formado. E a minha neta está fazendo engenharia na UF. É engenharia de telecomunicação. Tem 20 anos. Então, graças a Deus, a família está... Acho que eu e Maria Helena administramos muito bem. E o pai do meu gênero, que não é meu gênero, a gente considera como filho, foi muito bem administrado. Ele é médico veterinário. E a minha filha é advogada. E a outra, que faleceu, infelizmente, era professora. Eu estou realizado? Não estou. Não estou, porque eu ainda vejo muita coisa na frente. Tomara que Deus me dê mais saúde para eu caminhar, caminhar com os meus passos. Porque a gente caminhar, às vezes, com passos diferentes que não são os nossos, é meio complicado. Mas, vivos. eu acho que isso é muito importante. Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje. Eu acho que você tem que andar não olhando para o lado nem para trás. Se você quiser olhar para baixo, olhe. Para ajudar alguém a subir. Estique a mão para ajudar e ser ajudado. É isso aí. com toda a emoção. Muito obrigado pela sua emoção. Gerson de Oliveira Nunes, o primeiro ídolo da minha grande paixão que é o futebol. Dentro dessa paixão é o clube de regata do Flamengo. E um grande exemplo para o mundo, conforme vocês estão vendo, com grande testemunho a essa emoção que o Gerson mostra falando das crianças que estão lá sob a ajuda da Fundação Canhotinho. Gerson, muito obrigado por tudo. Foi uma grande entrevista. É uma verdadeira enciclopédia do futebol. E eu tenho certeza que o nosso amigo querido Milton Santos está muito orgulhoso de você, como teu pai, a tua mãe, as pessoas todas que foram responsáveis por você ter entrado nessa profissão da forma digna, corajosa e talentosa que você entrou. Tudo de bom para você, para a sua família querida e para a sua fundação, para a sua nova atividade no YouTube, a sua antiga atividade na rádio. Que Deus nos proteja. Muito obrigado a você, Neumann, e ao seu público pela entrevista. E, se eu cometi algum deslize, eu peço desculpas e também pela emoção. Porque a gente também, sem emoção, a gente não funciona. A emoção empurra a gente. E é isso que eu é que eu tento até passar para todo mundo essa emoção que me leva às lágrimas quando eu falo das coisas, principalmente, da minha vida. Eu que te agradeço quando se precisar. Não precisa mais ligar. E eu peço desculpas a você também de não poder ter te atendido imediatamente. Então, um beijo para você. Você aceitou na hora certa para dar uma bela entrevista e vou mandar domingo, meio-dia e meia, estaremos no ar, e eu colocarei para o nosso amigo Benedito Rivarro. Não dá mais para o Laudo, porque o Laudo já não está mais entre nós, nem o Oswaldo Brandão. Mas o Zagallo está aí. O Zagallo está aí. Tchau, Gerson. Tchau, obrigado. Obrigado. Obrigado.